No minuto de reflexão de hoje, vamos meditar num outro ensino do Santo Irmão Alto, a prática do perdão. Sermos perdoadores, perdoando-nos uns aos outros, sem guardar ressentimentos no nosso coração. Muitas vezes, prezados internautas, irmãos apostólicos, alguém nos fala ou faz alguma coisa que nos magoa ou até mesmo nos ofende. E a tendência do ser humano é ficar com o coração entristecido e muitas vezes chateado. Mas lembrem-se, nós não podemos guardar ressentimentos no nosso coração, nós precisamos saber perdoar. O Santo Irmão Aldo nos deixou um grande exemplo, pois ele foi um grande perdoador e ele sempre nos ensinou que perdoar é uma grande virtude. Música 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 Música